Vamos nessa, vamos falar de esporte, falar de futebol e do gigantão das avenidas que comemorou aniversário no sábado. Teve muito agito por lá, festa e também bola rolando. Isso aí foi no domingo. Pela Copa Santa Catarina, o Marcílio Dias até teve chances para vencer o Juventus, mas acabou mesmo ficando no empate. Veja como foi. O fim de semana foi agitado para este coroa que soprou 100 velhinhas. É, o estádio Doutor Estílio Luz completou 100 anos de história e apesar das marcas do tempo, o esforço é grande para manter o coroa boa pinta, bem cuidado. No sábado, em mais um exemplo da retomada durante a pandemia, a torcida se reuniu para comemorar os 100 anos do gigantão das avenidas. O novo Copo do Clube foi um sucesso em um evento que serviu para reunir as famílias, embalado, claro, por muita música. Uma prévia para domingo, com a presença de 300 torcedores nas arquibancadas, o Marcílio Dias viu o Juventus a aprontar no primeiro tempo. No contra-ataque, o moleque travesso parou no experiente Renan. Então o Juventus construiu uma boa jogada, a defesa rubranil cochilou e Bruno Xavier fez o que quis para abrir o placar. 1x0 Juve, ainda na etapa inicial. O marinheiro respondeu com a disparada do Fernando, que não entrou por um detalhe. Aí o magrão, que ainda está longe de ser aquele magrão, quase deu um presente para os visitantes. Ainda bem que o Renan estava esperto. Então veio o segundo tempo, Paulo Foyane mexeu e o Marcílio mudou para melhor. As chances foram surgindo, até que Michel Potiguar, abusado, entortou a marcação e buscou David Batista. Mas encontrou o mesmo, foi o Moisés que deixou tudo igual. É o empate do marinheiro, 1x1. E pelo segundo tempo, o Moisés poderia ter virado o jogo. Mas aí quem apareceu foi o goleiro Iago Haas e não parou por aí, não. E aí para frente só deu Marcílio, até que o David Batista se atrapalhou todo e perdeu o gol de empate na cara do gol. Para a sorte do Batista e do Marcilista, o Marcos Paulo mostrou também que o pé não estava calibrado. E ainda teve reclamação de pênalti para o lado rubranil? Será que foi, hein? Bom, o juiz não marcou e ficou tudo no 1x1. Não era o resultado que a gente esperava, a gente esperava poder vencer dentro de casa. Mas temos que valorizar o empate. O empate nunca é valorizado, principalmente quando se vence. Ele só é valorizado quando se perde. Então a gente pontuou, a gente continua vivo na competição. É, professor Paulo Foiane pontuou, segue vivo na competição, mas não dá para empatar em casa, né? Contra o Juventus, ainda mais pelo segundo tempo que o Marcílio Dias fez ontem nessa Copa Santa Catarina, jogando contra o Moleque Travesso. Competição está no começo, agora é bola para frente, mas claro, não dá para comemorar empate dentro de casa em circunstância nenhuma. Já o Caçula do futebol aqui de Itajaí venceu ontem pela segunda rodada da Série C do Campeonato Estadual. O Atlético Itajaí goleou o Pedra Branca, é time novo lá de Palhoça, por 4x0. Esse jogo foi no Robertão, em Camboriú, onde o Caçulinha vai mandar os seus jogos nessa terceira divisão estadual. Gustavo, o Patrick duas vezes e também o Lineker marcaram os gols do Atlético Itajaí, que agora volta a campo no dia 17 contra o Neck, que é treinado pelo Schwenk, o Neck que ontem jogou fora de casa e venceu o Porto pelo placar de 2x1. Está aí a vitória do Atlético Itajaí no primeiro jogo em casa na Série C do Campeonato Estadual. Agora a gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a bola rolou no fim de semana pela 28ª rodada. O Brusque jogou no sábado e com o artilheiro Edu Praladinspirado bateu o Guarani em casa. Veja como foi. Tranquilo, igual a este torcedor aí, equilibrado, sem gols e com tentativas perdidas. Pelo menos foi assim o primeiro tempo entre Brusque e Guarani de Campinas. Até que aos 30 minutos, uma quase mudança no placar. Segue a partida e nada. A torcida já estava criando expectativa para o segundo tempo. Ah, uns dois golzinhos pelo menos. Brilho nos olhos estava esta torcedora especial. A mãe do Marcelo Nunes, lateral esquerdo do Brusque, na espera do intervalo e confiante pelo filho. Ele está bem concentrado. Nós estamos aqui para dar essa força para ele. Na volta ao campo, um time mais atento. Entre idas e vindas, aos 17 minutos do segundo tempo, pênalti para o Brusque. Edu, na cobrança, abriu a vantagem. O Guarani reagiu, mas não conseguiu marcar. Edu, de novo, aos 28 minutos, ampliou o placar e o grito da torcida. O que vai ser sempre o fator principal para todo sucesso individual. Se hoje eu estou na ponta da artilharia, se hoje eu estou fazendo gol, é graças a todos os meus companheiros, é graças a todos eles que treinam comigo no dia a dia. Brusque 2, Guarani 0. E a análise do técnico Vaguinho Dias. No segundo tempo, nós fomos mais efetivos. E tanto é que eu cobrei do lado direito a triangulação para que a bola chegasse mais rapidamente no pé do tódio, porque ele estava passando, mas não estava chegando. E o tódio acabou sofrendo o pênalti. Então, eu acho que eles entenderam as modificações, principalmente a cobrança de tomada de decisão. O estádio Augusto Bauer abriu espaço para essa galera aí torcer presencialmente, já que o governo do estado liberou a entrada dos vacinados contra a Covid-19. Pouco mais de 330 torcedores. A torcida no estádio parece mesmo ter dado mais energia ao time, que subiu na classificação, mas quer ocupar outras posições e já se prepara para a disputa contra o CSA lá em Maceió. Jogo esse que pode ser um pouco mais difícil. É isso aí, Paulo. Fora de casa, a parada sempre é mais complicada, mas o importante é que o Brusque voltou a vencer, deixou essa zona perigosa para trás, ao menos nesse momento. Agora é concentrar, que só depende de si, né? Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro? Porque o Flamengo venceu, o Palmeiras empatou em casa, e o Grêmio, que tinha a grande chance de deixar a zona da degola para trás, foi derrotado em casa para o Esporte. Fazia uns 50 anos que o Esporte não marcava um gol. Foi ontem lá e fez dois. Veja. O Atlético Goianiense se deu bem em Fortaleza. Tudo começou com este gol contra de Felipe. Baralhas encheu o pé para fazer o segundo do Dragão. E Braia Montenegro fechou a vitória fora de casa por 3 a 0. O Bragantino recebeu o Corinthians e com os gols de Luan Cândido e do venezuelano Hurtado, deu a impressão de que venceria fácil a partida. Mas Renato Augusto, com um belo gol no segundo tempo, iniciou a reação corintiana. Aos 50 minutos, Mosquito deixou tudo igual. 2 a 2. Everton Ribeiro estava ligado no rebote.